Eu acho que é uma excelente ideia. Tenho muito poucos conhecimentos em relação à ciência. Às vezes em programas de televisão, ou alguma coisa, ler sobre ciência, normalmente não. Sim, despertou-me mais a curiosidade. Eu acho que tenho uma boa análise em relação a isso. Achei que foi uma... Não estávamos à espera de encontrar isto e ficámos muito agradados. Sim.